Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Patrícia, estou aqui hoje mostrando a blusa rendada, a minha estação, ou como querem chamar ela. Até vou ver um título, que ainda não sei que título eu vou dar, vai ter muitas assim no canal, rendas e tal, né? Eu fiz ela com o fio Classic Pool, tá? Usei um novelo e bem pouquinho de um outro novelo. Na verdade, um rendimento incrível, tá? A grande brincadeira desse molde que eu fiz, que é o molde que veste até quem quer usar nesse comprimento, né? Eu fiz 50 de comprimento, mas quem quer uma largura maior ou quer mais comprimento, vai dois novelos normalmente, né? Claro, igual eu usei dois novelos para um molde 40, mas esse veste até um 42 ou até 44, dependendo a ocasião, tá? Ou como vai usar, tá bom? Mas assim, foram dois novelos, como eu disse, usei bem pouquinho do segundo novelo, quase nada. É bem legal de fazer essa peça. Qual é a jogada dessa peça, tá? Primeiramente, usei agulha 6 e 7, 6 na barra e 7 na peça, a brincadeira toda é explorar as pipocas. Tem a pipoca tradicional que a gente conhece, que é 3 pontos juntos entre cor e no próximo ponto devolve 3. Tem pipoca de 5, tem pipoca de 7, tem pipoca de 9 e vai, tá, gente? Tem aí o ponto no canal para vocês verem, ponto pipoca de 5, eu fiz um gorro, tá? Vou tentar deixar tudo no card para vocês. Tem pipoca de 3, que é o conhecidíssimo, aquele pipoca de 3, né? E assim foi e assim será. Essa blusa é totalmente brincadeiras de pipoquinhas, tá? Quando se pega 3 juntos em tricô, devolve-se depois em 1 ponto esses 3, né? Ou pega-se 5 pontos em tricô e devolve-se 5 pontos em 1 ponto no seguinte, né? Então é bem legal de fazer, parece bem complicado, mas não é, gente. É uma peça bem show de bola. E o legal é que não tem costura, a única costura que tem é o ombro, porque eu fiz ela de baixo para cima, tá? Usei a agulha 7, mas podia ser a 6 também, se queria mais fechada a renda. Podia ser uma 5, se queria mais fechada a renda. Vai a cada proposta, a cada estilo, tá? Hoje, por exemplo, aqui no sul está fazendo 25 graus, eu com ela passei a tarde tranquila, gente. Não incomodou, não fez calor, não suei, tá? Ela é bem meia estação mesmo. E é uma blusa bem para balada também, é uma cor bonita, escura, faz sair na noite, bota um casaquinho em cima. Ela combina com vários looks, gente. É o tipo de blusa básica que tem que ter no guarda-roupa, sabe? Aquela blusa tem que ter no guarda-roupa sempre, porque a gente usa muito ela, tá? Como eu falei, ela é mais curtinha, ela tem 50 centímetros de altura, assim, no corpo, né? Na mesa ficou 42 de altura, mas, gente, na hora que tu veste uma calça jeans cintura alta, estilosa, uma saia longa, cintura alta, fica maravilhoso, com uma bota. Dá para fazer vários looks. Então, assim, o propósito dela é ela ficar curtinha mesmo e fazer uma estileira, todo um look bonito com tecidos, tá? Então, assim, é o meu estilo. Como você sabe, esse canal eu resolvi abrir, porque o pessoal gosta das roupas que eu faço feita a mão em tricô. Então, eu resolvi mostrar para vocês também mais uma de... Acho que tem mais de 400 vídeos aqui no canal, né, gente? De peças que eu faço para vocês, tá? E essa é mais uma lindeza ao meu estilo. Aliás, tudo que tem aqui é tudo que eu uso, tudo que eu faço, tudo que eu gosto, tá, gente? Não tem nada aqui que não é meu estilo no canal, tá? Eu faço meu guarda-roupa e vocês sabem disso, né? Tudo que eu faço aqui é uso, tá? Então, aí, mostramos para vocês. A blusa ficou muito legal, muito fofa. Fácil, de verdade, tá, gente? É fácil mesmo de fazer. E eu vou deixar no card todos os links dos vídeos para vocês, tá bom? E também já vou deixar aqui na descrição desse vídeo de spoiler, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação da blusa aqui, para vocês irem se preparando para o próximo vídeo. E também, quantidade de materiais, molde, pontos, tudo, já estão sabendo, se querem ou não querem fazer, já vão para o vídeo ou não, tá? Eu acho que eu vou deixando o meu beijo aqui. Não esqueçam de dar like no vídeo, por favor. Deem like no vídeo, comenta se você está achando bonita ou estilosa. É uma blusa bem diferente, tá, gente? Quase ninguém tem esse estilo de blusa, né? Principalmente com essa renda que eu misturei tudo aí que vocês imaginam, tá? Então, se tu me conhece ou não me conhece, seja bem-vindo aqui. Muito obrigada por estar aqui. E se já conhece o meu Instagram, vai lá e me segue, tá, gente? Vai lá no Instagram, que lá eu posto bastante coisa também, tá, gente? Vou deixando o meu beijão para vocês. Muito obrigada e até mais. Vamos para o próximo vídeo agora, que é a aula da blusa. Tchau, tchau.